Oi, gente! Sou a Tia Emily, trabalho na Brofixplores, e hoje vou estar lendo um livrinho com vocês. O título do livro é Chapeuzinho Amarelo, e ele foi escrito por Chico. Era a Chapeuzinho Amarelo, amarelada de medo. Tinha medo de tudo, aquela Chapeuzinho. Já não ria, em festa não aparecia. Não subia escada, nem descia. Não estava resfriada, mas tossia. Ouvia conto de fada e estremecia. Não brincava mais de nada, nem de amarelinha. Tinha medo de trovão. Minhoca, pra ela, era cobra. E nunca apanhava sol, porque tinha medo da sombra. Não ia pra fora, pra não se sujar. Não tomava sopa, pra não ensopar. Não tomava banho, pra não descolar. Não falava nada, pra não engasgar. Não ficava em pé, com medo de cair. Então vivia parada, Deitada, deitada, mas sem dormir. Com medo de pesadelo. Era a Chapeuzinho Amarelo. E de todos os medos que tinha. O medo mais que medonho, era o medo do tal do lobo. Um lobo que nunca se via. Que morava lá pra longe, do outro lado da montanha. Num buraco da Alemanha. Cheio de teia de aranha. Numa terra tão estranha, Que vai ver que o tal do lobo nem existia. Mesmo assim, A Chapeuzinho tinha cada vez mais medo, Do medo, do medo, do medo, De um dia encontrar um lobo. Um lobo que não existia. E Chapeuzinho Amarelo. De tanto pensar no lobo. De tanto sonhar com o lobo. De tanto esperar o lobo. Um dia topou com ele. Que era assim, Carão de lobo. Olhão de lobo. Aquele jeitão de lobo. E principalmente, Um bocão. Tão grande, Que era capaz de comer duas avós. Um caçador. Um rei. Uma princesa. Sete panelas de arroz. E um chapéu de sobremesa. Mas, O engraçado, É que assim que encontrou o lobo, A Chapeuzinho Amarelo, Foi perdendo aquele medo. O medo, Do medo, do medo, De um dia encontrar um lobo. Foi passando aquele medo, Do medo que tinha do lobo. Foi ficando só com um pouco de medo, Daquele lobo. E depois, Acabou o medo. E ela ficou, Só com o lobo. O lobo ficou chateado, De ver aquela menina, Olhando para a cara dele, Só que sem o medo dele. Ficou mesmo envergonhado, Triste, Murcho e brancazedo, Porque um lobo, Tirar do medo, É um arremedo de lobo. É feito um lobo sem pelo, Um lobo pelado. O lobo ficou chateado, O lobo ficou chateado, E ele gritou, Só um lobo, Mas a Chapeuzinho, Nada. E ele gritou, Só um lobo, Chapeuzinho, Deu risada, E ele berrou, Eu sou um lobo, Chapeuzinho, Já meio enjoada, Com vontade de brincar, De outra coisa. Ele então, Gritou bem forte, Aquele seu nome, De lobo, Umas vinte e cinco vezes, Que era para o medo, Ir voltando, E a menininha saber, Com quem não estava falando. Lobo, 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 bolo, 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 bolo. Aí, Chapeuzinho, Encheu, e disse, Para sim, agora, já, Do jeito que você está. E o lobo, parado assim, Do jeito que o lobo estava, Já não era mais um lobo, Era um bolo, Um bolo, De lobo fofo, Tremendo, Que nem pudim, Com medo, Da Chapeuzinho, Com medo, De ser comido, Com vela e tudo, Inteirinho. Chapeuzinho, Não comeu, Aquele bolo de lobo, Porque sempre preferiu, De chocolate. Aliás, Ela agora come de tudo, Menos sola de sapato, Não tem mais medo de chuva, Nem foge, De carrapato, Cai, Levanta, Se machuca, Vai à praia, Entra no mato, Trepa em árvore, Rouba fruta, Depois joga amarelinha, Com o primo da vizinha, Com a filha, Do jornaleiro, Com a sobrinha, Da madrinha, E o neto, Do sapateiro. Mesmo quando está sozinha, Inventa uma brincadeira, E transforma em companheiro, Cada medo que ela tinha, O raio virou horrorai, Barata é tabará, A bruxa virou xabru, E o diabo é bogear. Fim. Muito obrigada por ter assistido e lido comigo, gente. Saudades. Tchau!